Oi gente, hoje eu tô aqui na Macro Baby e eu vou mostrar um carrinho maravilhoso pra vocês. E hoje eu vou falar pra vocês sobre o carrinho da marca Cybex. É uma marca alemã, que é uma marca de qualidade assim, gente, não tem como explicar a qualidade dessa marca. O nome desse carrinho, gente, é o Cybex Muse e ele é um carrinho super bacana, por quê? Porque ele pode ser usado tanto no verão quanto no inverno. Uma pessoa que mora no Rio de Janeiro agora, final do ano, Rio 40 graus, esse carrinho é ideal, por quê? Porque ele tem um tecido que ele é completamente irrespirável e lavável. Olha isso, gente, sério. Essa capa sai e você pode usar só esse tecido, tá? E quando tá frio, você faz o quê? Você coloca a capa, que também é lavável. Ele tem a opção também de quando deita, levanta a perninha, a criança fica com a perninha totalmente esticada. Deixa eu mostrar pra vocês como ele deita. Tem um botão aqui atrás, ó, que você puxa pra trás e ele deita total. Isso também é uma das qualidades desse carrinho, porque ele deita total, gente. Olha só como esse carrinho deita. Vamos voltar agora pra posição normal e aí eu volto aqui num botão, esse botãozinho aqui do lado, super prático e baixa a perninha da criança. Ele também tem essa barra, você pode remover dessa forma pra retirar a criança e ela é toda em couro, gente. Ele tem uma capota impermeável e com proteção UV também. E o legal dessa capota é que ela é estendida também, olha só. E aqui, olha que legal. Tem uma área de ventilação, caso esteja muito quente. E o legal, gente, é que ele também tem um imã aqui, então se a criança estiver dormindo, não faz barulho. Ele é um carrinho bem lifestyle urbano, justamente porque ele tem essa suspensão aqui atrás. Deixa eu virar pra vocês verem. Em todas as rodas ele tem suspensão. E isso é muito bom, porque é aquela coisa que eu volto a falar. Quando você compra um carrinho, você compra um carrinho pra você e pro seu filho. O carrinho é o item mais importante do enxoval. Então quando você vai comprar o carrinho, você tem que experimentar o carrinho. É muito complicado você comprar um carrinho e não experimentar. Por quê? Porque quando você dirige o carrinho, você precisa sentir leveza nele. Porque pensa, você vai carregar seu filho aqui, depois o seu filho vai estar grande. E esse carrinho aqui, ele pode ser usado de 0 a 25 quilos. Ele aceita bebê conforto e aceita Moisés. Que eu vou mostrar pra vocês no final, ele com Moisés e com bebê conforto. Eu vou falar sobre um dos benefícios também pra vocês desse carrinho, que eu vejo que é uma coisa bem bacana. E muitas mães perguntam quando vem fazer enxoval também. Ele tem um botão aqui, prata, que você aperta e você consegue virar o carrinho pra frente. Pra sua frente. Ai! E você consegue virar aqui, ó, o carrinho pra sua frente. Só encaixar. Pronto. A criança, ela gosta de ficar nessa posição até um ano de idade. Depois disso, eles gostam de ver a rua. Não se empolguem que eles não vão ficar virados pra vocês até dois, três anos de idade. Até um ano. Depois disso, eles querem olhar a rua. Então, eu digo que essa posição aqui é muito usada pra bebê conforto. Não é tão usada pro assento, mas pro bebê conforto, bem mais usado. Agora eu vou desmontar ele pra vocês verem como é fácil de desmontar esse carrinho. Preste atenção. Joga o assento pra frente. Olha atrás dele como é lindo, gente. Fala sério. Todo bordado. Aí você joga pra frente. Joga pra baixo. Olha isso. Travou. Gente, esse carrinho, pra tudo isso que eu apresentei pra vocês, pra essa qualidade e confortabilidade toda, ele pesa oito quilos. Eu sei que eu não posso falar muito de preferência pra vocês, mas hoje esse carrinho tá sendo o meu preferido por quê? Porque além dele ser semi-compacto, um carrinho chique. Gente, esse carrinho é chiquérrimo. Um carrinho leve. Um carrinho... Mike riu. Então, tá de rir. Mike, eu vou te matar. Tá, de novo, vai. Porque além dele ser um carrinho chiqueterésimo, um carrinho todo bordado, amores. Olha isso, todo bordado. Um carrinho desse, com toda a funcionalidade dessa, pesar oito quilos, gente. Fala sério, é muito bom. Agora eu vou abrir e montar ele pra vocês, pra vocês verem. Olha isso. Presta atenção. Tá montado. Aqui, ó. Apaixonada. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que bota o Moisés nesse carrinho. Presta atenção. É só um jeitinho, gente. Pronto. Aqui, ele com o Moisés. Agora eu vou mostrar pra vocês o bebê conforto da Cybex, que não é com o mesmo design do kit. Porque eles não estão com ele disponível aqui na loja agora. Pra você colocar o bebê conforto no carrinho, você precisa de um adaptador. Que já vem no próprio carrinho, quando você compra. Aí você vem aqui, encaixa o adaptador. É muito simples. E eu vou falar um pouco também desse bebê conforto pra vocês, porque é um bebê conforto que eu amo. Olha só como é simples. Aqui, você pode regular essa alça pra frente ou pra trás. Geralmente fica pra trás quando a criança tá aqui no carrinho. Essa capota é super estendida também, com proteção UV. Olha só, gente. Que maravilha esse bebê conforto. E o sensacional desse bebê conforto, é porque além de você deixar a criança sentada, a criança pode ficar deitada também. Olha só. Tem uma alavanca aqui atrás, que você empurra ela pra trás ou empurra pra frente. É o único bebê conforto e a única marca que tem essa tecnologia. Isso é muito, muito, muito legal. Esse bebê conforto, ele custa R$ 399,99 aqui na Macro Baby. E a gente vai deixar o site da Macro Baby aqui nas descrições embaixo, pra vocês entrarem lá e dar uma olhada. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse carrinho maravilhoso que eu mostrei hoje pra vocês. Esse aqui, recapitulando... Recap... Recapitulando. Esse aqui é o Cybex Mills Coi Collection. Ele custa R$ 8,49,99 no site da Macro Baby. Esse aqui é o Moisés do Cybex Mills. R$ 359,95. E esse aqui é o bebê conforto CloudQ. Custa R$ 399,99. Ele tem outras opções de cores. Nas cores neutras, que não é esse bordado aqui do Coi Collection. Ele custa R$ 399,99. Aí vocês vão ter outras opções de cores no site, que a gente vai deixar aqui na descrição aqui embaixo. E não esqueçam de dar o like se vocês gostaram desse vídeo, de se inscrever aqui no canal, de indicar pros amigos. E se vocês quiserem saber de mais alguma coisa, mais informações, comenta aqui embaixo que a gente responde pra vocês. E não esquece de clicar aqui do lado pra ver os outros vídeos que a gente tem no canal, porque tudo isso é feito pra vocês, gente. Obrigada, obrigada mesmo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Beijo!